Olá, queridos! Saúde é a maior riqueza. O mau hálito também é conhecido como halitose e é um problema de saúde comum. Fique aqui conosco para conhecer seis remédios caseiros que podem te ajudar a resolver esse problema. As principais causas de mau hálito são alguma ferida ou algum outro problema na boca, algum resto alimentar que ficou na boca, seja entre os dentes ou nas amígdalas. Nesse caso, ele é conhecido como cásio-amigdaliano. O mau hálito também pode ser causado por má digestão e por algum problema no fígado, nos intestinos ou nos rins. Para evitar o mau hálito, é importante manter uma boa higiene da cavidade oral, escovando os dentes pelo menos duas vezes ao dia, uma vez pela manhã e uma vez à noite antes de deitar. E também manter o hábito de passar o fio dental, principalmente se houver a ingestão de alimentos que grudam facilmente entre os dentes. Evitar o consumo excessivo de alguns alimentos, principalmente alho, cebola, pimentas ou outros alimentos condimentados. Evitar o cigarro, evitar o álcool, evitar comer demais e evitar deitar logo após as refeições. São medidas preventivas que podem ajudar a evitar o mau hálito. Em relação aos remédios caseiros, vamos apresentar agora seis remédios caseiros que você pode utilizar para se livrar desse problema de mau hálito. O primeiro deles é o óleo gargarejo ou bochecho com óleo. Nesse caso, você vai fazer o procedimento logo pela manhã ao acordar. Você vai colocar uma colher de sopa de óleo de coco ou de óleo gergelim ou de óleo de gergelim na boca e movimentar esse óleo na sua boca durante cinco a dez minutos. Você pega a colher de sopa de óleo e coloca na boca e movimenta o óleo durante esse período de tempo. Esse é o procedimento. Você deve fazer isso logo cedo pela manhã. Se quiser, você pode repetir esse procedimento uma vez à noite também. Depois de mexer o óleo na boca, você cospe o óleo na pia e lava a sua boca, de preferência com água morna. O segundo remédio caseiro que pode ser utilizado é feito a partir de uma mistura. Você pega um recipiente e mistura nesse recipiente cardamomo, sementes de cardamomo, sementes de cominho e sementes de erva doce. Misture partes iguais dessas três sementes. Daí você pega uma colher de chá dessa semente, dessa mistura de sementes e ferve em uma xícara de água. Ferve durante dois minutos em uma xícara de água. Depois que essa água for fervida, você desliga o fogo, espera que o vapor saia dessa água. E depois que o vapor sair, você adiciona uma colher de chá de mel e uma pitada de cúrcuma. Essa mistura você coloca na boca. Também pode movimentar na boca ou você pode preencher toda a boca. E deixe que essa mistura fique nessa boca ou você fique movimentando essa mistura durante 5 a 10 minutos, logo cedo pela manhã. No final também você descarta essa mistura na pia e lava a boca com água morna. O terceiro remédio é feito a partir de duas colheres de chá de mel com uma colher de chá de suco de gengibre ou meia colher de chá de gengibre em pó. Essa mistura você coloca na boca e faz o mesmo procedimento de mexer a mistura na boca durante um certo período de tempo, pode ser de 5 a 10 minutos. Em seguida você descarta a mistura na pia e lava a boca com água morna. Essa mistura deve ser evitada em caso de aftas. O quarto remédio caseiro para tratar o mau hálito é uma mistura de uma colher de chá de mel, uma colher de chá de suco de limão e uma colher de chá de suco de gengibre. Essa mistura você coloca na boca e faz os mesmos procedimentos que foram explicados anteriormente. Feche na boca durante 5 a 10 minutos, descarta na pia e lava a boca com água morna. Agora nós vamos falar sobre dois remédios para tratar o mau hálito que devem ser utilizados no caso de má digestão. O primeiro deles é o seguinte, você mistura uma colher de chá de gui, que é a manteiga clarificada, com uma colher de chá de gengibre em pó. E usa essa mistura cerca de 10 minutos antes das refeições. Se você não está acostumado a usar gengibre, não conhece como seu corpo reage ao gengibre ou como seu corpo reage ao gui, recomendamos que você comece por uma quantidade menor, uma meia colher de cada um ou um quarto de colher de chá de cada um dos ingredientes. O segundo remédio caseiro que pode ser utilizado para combater a má digestão é você misturar 3 ingredientes. Pimenta preta em pó, gengibre em pó e pimenta caiena em pó. Você mistura esses 3 ingredientes de partes iguais dentro de um recipiente e pega uma colher de chá dessa mistura e adiciona essa colher de chá nos seus alimentos. Você não precisa colocar em cada panela, você pode colocar essa mistura, misturar por exemplo com arroz, com caldo de feijão ou com outros alimentos que você estiver consumindo. Pessoas que têm azia, queimação, problemas de estômago, estômagos sensíveis, devem evitar o uso de pimentas e evitar o uso de gengibre. Essa é uma regra geral, você deve observar o seu corpo, conhecer o seu corpo e ver se ele tolera bem ou não as pimentas e o gengibre. Se você tem o estômago sensível, se tem gazia, queimação, sugerimos que você use temperos refrescantes, como é o caso do cominho e do coentro. As pessoas que têm problemas de má digestão devem ingerir água morna durante o dia. Isso favorece a digestão. É recomendável que o uso de água fria ou água gelada seja evitado nesses casos. Também é recomendável para essas pessoas com má digestão o consumo de sementes de erva doce após as refeições. Por exemplo, uma colher de chá ou meia colher de chá de sementes de erva doce mastigadas após as refeições. Esses então foram seis remédios caseiros que podem ser utilizados para o combate do mau hálito. Nós não falamos aqui a respeito de remédios para o combate do mau hálito relacionado ao mau funcionamento do fígado, dos intestinos ou dos rins. Nesses casos, são outros remédios indicados. Sugerimos que você busque saber mais sobre esse assunto. Converse com seu médico e com a sua nutricionista antes de mudar sua alimentação, principalmente se você tem problemas crônicos de saúde e usa remédios diariamente. E aí, gostou desse vídeo? Deixe aqui o seu joinha, se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito, compartilhe essas informações com outras pessoas que possam gostar desse assunto e deixe aqui abaixo o seu comentário. Beleza? Desejamos a todos vocês uma excelente saúde, tudo de bom, fiquem muito bem, passem muito bem, com bastante saúde e até o nosso próximo vídeo. Tchau!